Vai até a poça nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a morte que eu peço aquele youtuber A graça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho tom Vamos pular, a morte que eu peço aquele youtuber A graça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho tom Vamos pular, a morte que eu peço aquele youtuber A graça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho tom E aí, a morte que eu peço aquele youtuber Hoje eu te vejo de novo